Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? O Gudag de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui um novo jogo grátis para o Playstation 4 e Playstation 5 que foi lançado ontem à noite ou foi hoje mesmo, tá fresco. Jogo fresco que apareceu na Playstation Store pra gente resgatar agora no PS4 e no PS5. Grátis pra sempre, viu? Vou estar falando desse jogo, mais notícias aqui pra vocês ficarem atualizados. Então antes de começar, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais no canal, se inscreve se você é novo aqui pra não perder nenhum vídeo, ativar o sininhozinho pra ser notificado e voa lá. Bom galera, esse novo jogo que apareceu na Playstation Store pra gente baixar agora, se chama Live Your Day. Sim senhor, novo Battle Royale gratuito para o PS4. Sei que muitos estão enjoados de Battle Royale, né? Mas tem muita gente que gosta, então por isso que continua fazendo. A Sony, via Playstation Talent e a Loft Games Studios anunciaram esse jogo disponível pra todo mundo, né? Que é um jogo feito aí pra Playstation Talent, que eu acho que é aquela oportunidade que a Sony deu pra alguns estúdios independentes e tá produzindo jogos para o Playstation. E esse é de forma gratuita. Passando aí pra vocês a descrição do game, ele é um Battle Royale multiplayer online gratuito, no qual você pode enfrentar outros jogadores em partidas cheias de ação, nas quais, além dos outros jogadores, você encontrará um amplo elenco de criaturas hostis, sanguinárias e hostis. Live Your Day permite você escolher até 7 personagens diferentes e personalizá-los com seu gosto. Sim senhor, você poderá viajar em 3 mundos com temas totalmente diferentes, como mundo pré-histórico, mundo fantástico ou mundo estranho. E pode jogar em 3 modos de jogo, cada um mais emocionante. Modo caça, que você pode jogar sozinho, ou no modo competitivo com seus amigos. Battle Royale Mod, no qual você pode mostrar quem é o melhor Survivor Mod, onde as regras do jogo são totalmente diferentes dos outros 2 modos. Basicamente esse jogo, a humanidade continua em seu ritmo, consumindo todos os recursos naturais do planeta, até que chega o momento que a situação é insustentável. Sim senhor. Grandes corporações, galera, assistindo a degradação continua do planeta, começaram a trabalhar em opções para deixar esse mundo quando chegasse a hora. Então eles criam novas tecnologias para criar rotas de fuga na Terra, para exploração do espaço profundo a viagens quanticas. Levou a humanidade à beira da extinção para trazer seus avanços à luz. Segundo cientistas, para o planeta pudesse recuperar, a população atual deveria ser reduzida para 5% do total naquele momento. Ou não haveria recursos para alimentar o restante. Então, grandes corporações decidiram por conta própria a se levarem em contra a Terra, política e tudo mais e tal. É um jogo na qual é de sobrevivência e tudo mais. É interessante a pegada do jogo, né? E o mais interessante é que o jogo é grátis aí para vocês. Para vocês acharem ele, galera, vocês vão entrar na sua Playstation Store e vai descendo ali em todos os jogos e vai filtrar por jogos grátis. Sim senhor. Ele já vai aparecer como o último jogo adicionado grátis ali, olha lá. Live Our Day. Sim senhor. E ele é pequenininho, ele é algo de 1 giga e 1 giga e meio, 1 giga e 500, né? É bem pequenininho. Então você já pode entrar agora e baixar aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Jogo grátis fresquinho para a gente aí no PS4. E galera, finalmente a Sony está compreendendo com a Microsoft e fazendo o mesmo que a Microsoft vem fazendo com o Xbox Game Pass. Só que a Playstation tem a PS Now, que é levar jogos Day One para o serviço. Porque a Sony acaba de anunciar o primeiro jogo a ser lançado em Day One no Playstation Now. Felizmente a PS Now não tem no Brasil e até porque temos a informação que logo mais a gente vai receber um vínculo, uma fusão entre PS Now e PS Plus. Ou a PS Now não vai ser, a PS Now será descontinuada e vai ser com Spartacus e PS Plus, né? Que é um novo serviço que vai sim a gente ter para o Brasil e tal. Mas enquanto isso não chega, pelo menos a Sony está fazendo a mesma coisa que a Microsoft faz, né? Colocar o jogo no lançamento dentro do serviço. A Microsoft já faz isso com o tempo no Game Pass. Sempre tem lançamento que já lança e já dá as caras no Game Pass. A Playstation está fazendo isso agora com um jogo que vai ser lançado, que é o Shadow Aror 3. Será o primeiro lançamento Day One no serviço que ainda vai ser lançado. Sony parece estar adotando essa nova estratégia com a PS Now após disponibilizar o lançamento Day One na PS Plus. Os assinantes do serviço de jogos de streaming, a PS Now, da gigante japonesa, poderão agora desfrutar de Shadow Aror 3, que é esse game que vocês estão vendo no gameplay aí, ó. Ele já vai ser lançado no primeiro dia de lançamento, 1 de março, já na Now. A Now não tem no Brasil e eu acho que ela não vai nem chegar, porque logo mais a Sony vai trazer o Spartacus, então ela vai estar já investindo no Spartacus. Que o Spartacus seja uma reformulação da PS Now com a Plus, com o chamado Spartacus Codenome, ou a PS Now vai ser descontinuada e vai ser um novo serviço com a Plus, né? A gente não sabe bem como vai ser, mas que vai ter, vai. Até o Jason Scherer da Bloomberg já comentou, criador de God of War já comentou, que a Sony vai trazer, temos bastante informações sobre isso aí. Mas enquanto não chega o dia, a Now ainda está virgente aí, e quem utiliza, né? Mesmo não tendo no Brasil, tem gente no Brasil que tem que ir brasileiro, tem conta de outra região e tem a Now de outra região e usa na nossa, né? Enfim, essa informação foi revelada pela Flair Wild, no Playstation Blog. A empresa anunciou ter escolhido o título como o primeiro a chegar na plataforma. Enfim, no dia do lançamento, tá? Tá aí o aviso pra vocês, e a Sony esteja fazendo a mesma coisa que a Microsoft, né? Isso é coisa boa, e eu espero que ela continue fazendo isso com um novo serviço, com o Spartacus, lançando o jogo Day One, no lançamento dentro do serviço. A gente paga um valor X por mês, trimestral, anual, e já recebe lançamentos também, além dos jogos antigos. E galera, por falar em Game Pass, Xbox e tal, no caso aqui não é Game Pass, Xbox, é sobre os Xbox Live Gold, os jogos Xbox Live Gold. Como a Sony tem a Playstation Plus, né? Que dá os jogos grátis todos os meses, a Microsoft também tem o Xbox, que é a Gold, né? Os jogos que os assinantes Gold recebem. E foram vazados, se liga só. Os jogos estão na camisa e tudo mais, ó. A informação veio por quem? Bill Bill Khan. Pra falar em Bill Bill Khan, horas antes da Sony ontem divulgar a lista oficial da Plus de março, o Bill Bill Khan tinha vazado a lista, ele acertou. Só que foi horas antes, né? Então já trouxe oficial que mais tarde a Sony confirmou. E agora ele tá vazando os do Xbox. Pode ter certeza que sejam esses jogos aí. Bill Bill Khan lá do Dream Labs. E os jogos que ele vazou pro mês de março, pra galera dos Xbox, tem The Flame in the Floor, disponível, segundo ele, do dia 1 de março a 31 de março. Street Power Soccer, disponível do dia 16 de março a 15 de abril. E Sacred 2 Fallen Angela, disponível do dia 1 a 15 de março. E o Spongebob's Truth or Square, do dia 16 de março a 31 de março. Seriam esses 4 jogos aí, segundo o Bill Bill Khan, que vazou antes mesmo da Microsoft revelar a lista oficial. E por último, galera, Elder Ring. Cara, é o jogo perfeito, mano. Isso é louco. O jogo tá com as notas 10, 10, 10 em todo lugar, velho. Porque realmente o jogo tá bom. Mas espero que esteja caindo só mais um pouquinho. Quase não sei a palavra. Eu acho que mais um pouquinho deve cair quando sai a... A questão pro público mesmo, né? Mas vai ser pouca coisa. Porque se tá 10 em tudo, é porque realmente o jogo tá muito bom. E todo mundo gostou, né? Elder Ring é um jogo mais bem avaliado na história do Open Critic. Olha isso. O game está... Em umas produções mais elevadas. Estamos poucos dias desse thread Elder Ring. O embarco das análises vão ser... Inclusive foi ontem, né? Revelando que o título é um dos mais bem avaliados dos últimos anos. Do lado de outras produções como Zelda, Super Mario Odyssey, Red Dead 2, GTA V, Uncharted. E aí depois vem o Elder Ring com 98 meta score. Caraca, velho. O jogo tá tipo assim... Notas grandes, ó. Metacritic, o game está ranqueado em média de 98, baseando em 45 reviews, todos positivos. Isso sem mencionar as 25 notas máximas. Já o Open Critic, ele também está classificando com a mesma avaliação. Nota alta pra caramba, né, cara? Enfim. Outro jogo que você conseguiu essa façanha desse jeito aí foi o Zelda, esses jogos aí, né? E ele é o outro que tá acontecendo. Ele vai sair amanhã, inclusive. Dia 25 pra quem não sabe. Pra PS4, PS5, Xbox One, Xbox XS e Xbox e PC. Lembrando que eu vou colocar a pré-vinda dele lá no meu site. Fica ligado, o link aqui embaixo. Valeu a todo mundo que assistiu. Galera, o vídeo foi esse. Valeu a todos. Comentem e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.